Olá a todos, um bom início de tarde, já são 12 horas e 13 minutos, pela emissora mais popular do nosso querido estado, a Band Amazonas. Vamos início a mais uma edição do programa Exige a Seu Direito, que eu quero agradecer de todo o coração, como fazemos todos os dias aqui. Agradecer a sua audiência, a você que nos acompanha aqui em Manaus, na capital do nosso querido estado, e a você também do interior, aí nesses 22 municípios que já tem o sinal da Band. Muito obrigado mesmo, vamos juntos nesta quarta-feira, trazer o que é destaque da semana aqui no programa Exige a Seu Direito. Mas antes também, lembrando, eu já aproveito aqui e mando um forte abraço a todos da cidade de Presidente Figueiredo. Nesse próximo fim de semana vem aí uma festa cultural já da cidade, que é a festa do Cucuassu. E eu quero agradecer ao convite, ainda não confirmei, ainda estamos vendo aí se eu vou ou não para Presidente Figueiredo, mas estamos também ao vivo já também lá na cidade. Então, o meu carinho, o meu abraço, o meu respeito a esse povo maravilhoso, a qual eu tenho um carinho muito grande por todos lá na cidade de Presidente Figueiredo. Mas olha, nesta quarta-feira aqui no programa Exige a Seu Direito, você vai conferir matéria do consumidor, aonde uma senhora revoltada com a concessionária de água reclama da cobrança indevida. E após a denúncia aqui no programa, o caso foi resolvido. Ela reclama de cobrança abusiva na tarifa de água. A questão da água sempre foi taxada, foi aumentando e agora está no tanto que está, né? Muito bem, olha, após um mês saiu o resultado de DNA do pequeno André, de seis anos, que morreu ao cair em um bueiro. Após tanta polêmica, acerca da morte do menino, que se transformou em caso de polícia, finalmente saiu o resultado do exame de DNA. Muito bem, e mais, mãe e filha se reencontram após 19 anos. Os detalhes dessa matéria e de outras, você confere aqui no Exige a Seu Direito, nesta quarta-feira, que já está no ar com o quadro Procura-se. Muito bem, olha, a história de hoje do nosso quadro Procura-se é em nome de Maura Lopes da Silva, de 46 anos de idade. Maura Lopes da Silva, ela é filha de Josias, conhecido como Padeiro, e Maria do Carmo Lopes da Silva. Seus pais se separaram quando ela tinha um ano de idade, e nunca mais ela teve notícias do pai. Atualmente, a Maura mora na zona rural do interior de Careiro Castanho, mas sempre teve o sonho de reencontrar o seu pai, que conhece apenas por nome de Josias. Então, o Oliver, inclusive, conversou com ela, o Oliver conversou com ela, e nós vamos conhecer um pouco mais dessa história do nosso quadro Procura-se, desta quarta-feira. Maura Lopes da Silva, 46 anos de idade, é natural de óbidos no estado do Pará, mas ainda criança, mudou-se para Parintins, interior do Amazonas. Como todo bom parintinense, adora boi-bombar. Eu me garantei do que eu brincava com ela. Coração vermelho. É, por causa que mesmo era o dono, o primeiro dono, né, parece se eu não me engano, era parente ainda do meu avô, que era o Lindofo. As lembranças da época da adolescência ainda estão bem guardadas na memória da agricultora, que atualmente mora na zona rural do Careiro Castanho, interior do estado. Maura conta que gostava de dançar e se divertir com os amigos. O coração é garantido, mas nem por isso a impedia de, de vez em quando, dar uma fugidinha para o corral do boi-contrário. Fugia e ia para ver qual era o melhor, né. O contrário. É, era que eu usava sempre duas camisas, às vezes eu fugia de lá e ia lá ver, né. Quando eu não estava no tablado, né, naquela época. Quando eu não estava no tablado, aí era que eu fugia para lá. Maura sente saudade dessa época e gostaria de retornar à ilha Tupinambarana para rever os amigos e conhecer bem de perto o novo bombódromo. Maura Lopes é casada, mãe de cinco filhos. Seus pais se separaram quando ela tinha apenas um ano de vida. Era minha avó que tomava conta de um loja, porque minha mãe trabalhava. Ela era cozinheira, né, vivia trabalhando, andando por aí, trabalhando. Aí ela só trazia as coisas para dentro de casa e aí ia embora. Aí foi o tempo que ela adoeceu e ela ficou doente, né. Mas ficou aí, parou, não trabalhou mais. O seu pai? O meu pai era o Josias. Quando eu me entendi como gente mesmo, aí eu não me lembro dele não, porque quando eu tinha um ano, minha mãe se separou. E até hoje ela nunca disse para mim, né. Até eu sair de lá, nunca disse para mim aquilo. Não falava dele, não tocava nele de jeito nenhum. Então, todas as vezes que eu ia perguntar dela, ela dizia para mim, né. Que do marido que ela teve, o pior foi aquele. Foi isso, era a resposta que ela me dizia, né. Maura Lopes da Silva é filha de Josias, conhecido como Padeiro, e Maria do Carmo Lopes da Silva. Com 14 anos de idade, veio para Manaus trabalhar como babá. Em Parintis, morava com sua mãe na rua Rui Araújo, na Baixa do São José. Me afastei, né, vim para cá para Manaus, eu ia daqui, aí eu saí, eu criei uma família, aí eu, mas eu não tive contato com eles, não. A Zélia Lopes é filha da dona Maura. Você já passou quanto tempo assim, sem falar com a sua mãe? Uns quatro meses. E aí? A gente é de bastante saudade, né. Você sabe muito bem o sofrimento, o sentimento da sua mãe, hoje por causa da mãe dela e também das irmãs. Sei, né, mais de 30 anos. Por que vocês resolveram procurar o programa para participar? Para encontrar a família dela, porque ela não conhece nenhuma parte, pela parte da família dela. Maura está esperançosa e espera conhecer em breve o seu pai. Muito bem, você que acompanha o programa Exige a Seu Direito, você sabe que a gente sempre começa aqui abrindo espaço para que as pessoas possam falar um pouco da sua vida e podermos realizar através do quadro esse sonho de reencontrar alguém da sua família. Nesse caso, essa jovem senhora que sonha em ver o seu pai, em conhecer o seu pai, até porque ela tinha um ano de idade quando os seus pais se separaram. A gente sabe que, a gente sempre fala aqui que o pilar para realizarmos esses sonhos aqui é a fé, a esperança e muita força de vontade. Graças a Deus, fé, esperança e força de vontade é o que não nos falta. Você sabe que, eu sempre costumo falar aqui, que Deus faz o impossível e o possível é por nossa conta. Então a gente abre o espaço aqui, através da Band Amazonas, para você também nos ajudar, você que conhece um pouco dessa história, você que se identificou com essa história, o nosso querido povo de Parintins também. Se tem alguma informação, por favor, entre em contato aqui com a produção do programa e é claro, quem sabe a gente consiga realizar mais um grande reencontro. Inclusive, também hoje aqui no programa, nós vamos ver uma matéria aqui de um grande reencontro que emocionou a todos, que foi possível realizar graças aos nossos telespectadores, a você aí do outro lado, que sempre nos ajuda com as informações. Então isso é muito importante. Eu quero mandar um abraço muito especial ao nosso querido, né, aos nossos queridos povos, nossos telespectadores também, que estão no Distrito Industrial, aproveitando esse horário aí, e muitas vezes estão no intervalo de almoço, estão mandando mensagens também para nossas redes sociais, eu quero agradecer de todo o coração. Obrigado mesmo, viu gente? Olha, uma consumidora aqui revoltada com a concessionária Águas do Amazonas, no caso aqui, a Manaus Ambiental, procurou a produção do programa. Ela que já mora, ela que já mora aí no nosso querido Amazonino Mendes, há mais de 15 anos, reclamou do aumento abusivo, absurdo, da sua conta de água. Você veja só que ela pagava em média, uma em média, para você ter uma ideia, de 20 reais todo mês, sem mais nem menos, ela passou a pagar uma média de 125 reais. Aí tem alguma coisa errada. E ela lembra que ela pagava esses 20 reais como uma taxa, e nunca a concessionária colocou lá o hidrômetro, nunca, para saber realmente o consumo real que ela estava tendo. Então, inclusive, é muito bom de falar isso, essa senhora por diversas vezes, ela foi até a concessionária, solicitar que algum técnico fosse lá e resolvesse o problema, colocasse o hidrômetro para saber realmente a quantidade, o consumo certo que ela estava fazendo. Mas, infelizmente, infelizmente, ela foi várias vezes e não foi correspondida. Então, ela vindo do programa Exige Seus Direitos, uma ferramenta, um espaço que a gente abre aqui, principalmente em defesa dos direitos do consumidor, ela procurou a produção para exigir os seus direitos. Os detalhes na matéria. Rosineide mora nesta casa, no Amazonino Mendes, zona leste de Manaus, há mais de 15 anos. Ela reclama de cobrança abusiva na tarifa de água. A questão da água sempre foi taxada, e eu pagava de 20, aí foi aumentando, né? Foi aumentando e agora está no tanto que está, né? Chegou no tanto que está. Segundo a dona de casa, a partir de outubro de 2015, a conta aumentou mais de 50%, sem nenhuma justificativa da concessionária responsável pelo abastecimento de água em Manaus. Veio 121,99 centavos. A partir daí? Veio mais 121,99 centavos, acho que tem bem umas três aí, que é esse valor. Aí veio essa de 135. Para a senhora, valor fora da realidade? Para mim é. Ainda de acordo com Rosineide, a concessionária nunca se esmerou para instalar o hidrômetro em sua residência, e não foi por falta de interesse da consumidora. Um, dois, três, quatro. São comprovantes de que a dona Rosineide esteve na central de atendimento da Manaus Ambiental, solicitando a instalação do hidrômetro aqui na casa dela. Desde outubro isso? Desde outubro. Você acha que com a instalação do hidrômetro aqui na sua residência, o consumo vai baixar? Sim. Por quê? Porque eu não gasto muita água. Passo o dia fora. Passo o dia no trabalho. Eu não tenho piscina, eu não tenho essas coisas grandes não aqui em casa. A família aqui é praticamente só a senhora, né? Só eu. Então por que eu pagar esse absurdo? Agora a consumidora corre o risco de ter o nome incluso no SPC e Serasa. Tem que pagar tudinho. Caso contrário? Vai pro Serasa, SPC e Serasa. Ou então tem o fornecimento de água cortada. Tem o fornecimento de água cortada. Com a instalação do hidrômetro, ela afirma que o valor da conta vai reduzir. Só eu na minha casa, né? Então daqui mais uns tempos eu vou ficar como? Nós estamos de volta à casa da dona Rosineide. Graças a Deus com uma boa notícia. Depois da intervenção do programa Exige a Seus Direitos prontamente, a Manaus Ambiental veio até a casa dela. Quase sete meses a senhora tentava. Junto à concessionária, Exige a Seus Direitos menos de uma semana. Aconteceu, eles vieram colocar. Você tá satisfeita? Tô, tô satisfeita sim. Vai pagar aquilo que consome? É, aquilo que eu consumi aí eu pago, né? Porque pagar a conta sem a gente consumir não é bom não. Então eu agradeço muito a vocês. Daí, portanto, a dona Rosineide é extremamente feliz com a intervenção do programa Exige a Seus Direitos. É mais um caso resolvido aqui no programa Exige a Seus Direitos. Muito bem. Olha, eu costumo dizer que o combinado não sai caro. Ou seja, você tem que pagar por aquilo que você realmente está consumindo. E é um bom exemplo que essa senhora está dando também a toda a sociedade, a todos que estão nos assistindo nesse momento. Porque é um absurdo. Você paga uma taxa de 20 reais, 25 reais, e aí, sem mais nem menos, essa taxa vem pra 130, 135 reais, sem nenhum comunicado, sem nenhum motivo. Isso que é o pior. Então, eu costumo dizer aqui que, pra gente, o nosso único objetivo é procurar resolver os problemas que aqui chegam todos os dias e da melhor forma e sem ter que inventar nada. Aqui a gente não inventa a lei. A gente procura trabalhar de forma daquilo que pede o Código de Defesa do Consumidor. Você que me acompanha já na apresentação do programa, você sabe muito bem que o meu lema é que quem não luta por seus direitos, não merece os direitos que tem. Então, é muito importante a gente lutar pelos nossos. Porque lutando já é difícil ter. Mas imagine você se acomodando. Então, a sociedade, enfim, o consumidor no geral, ele precisa realmente conhecer os seus direitos, conhecer um pouco mais e lutar por eles. E isso é o que a gente passa todos os dias aqui para os nossos telespectadores. Olha, nós vamos ao intervalo comercial. Mas antes, deixa eu passar aqui, porque ontem, aliás, segunda-feira, nós falamos do mutirão que vai acontecer dia 17 agora, 17 de junho, 17 de junho, a respeito das pessoas que têm alguma pendência com o INSS. Então, deixa eu esclarecer também, é dia 17 de junho.